Eu sou Flávio Dino porque ele foi um ótimo governador e para mim está sendo também até agora porque também fui beneficiada com esse carrinho mais em renda, que foi um sonho realizado na minha vida. Entendeu? Por que esse carrinho melhorou na sua vida? Melhorou muita coisa. Por quê? Quando foi para mim pedir a minha prefeita, ele, né? Aí, muita gente começaram a desviar o carrinho. O carrinho de mim, né? Porque hoje em dia nem muita gente quer o bem de ninguém. É o erro, né? Assim, ter gente que quer o bem da gente, né? Então, no caso, um sonho realizado na minha vida. Agradeço a meu Deus e a ele, né? Também, porque realizei meus sonhos. Melhorou a condição financeira da sua família? Muito. Muito. E aí, todo dia eu trabalho, viu? Todo dia eu cozinho, eu vim de casa, todo dia. Só não faço nem porque eu estiver doente, mas enquanto estiver na saúde, eu vou trabalhando. E o que a senhora vende aqui? Eu vendo cachorro-quente, vendo pastel, coxinha, né? Vendo refrigerantes também que acompanham água mineral. Isso aqui, então, foi uma melhora na sua condição de vida? Muito. A senhora fez o curso, tudo certinho. Aprendeu como administrar. Então, agora a senhora é uma empreendedora, dona do seu próprio negócio. Também, é verdade. Obrigado, gente. Obrigado.